Voltei aqui galera, trazendo o Dranleague para vocês. Se vocês quiserem que eu grave algum vídeo, deixem na descrição que eu vou tentar jogar esse jogo. Vamos jogar aqui hoje o Dranleague. Será que eu vou conseguir fazer 10 gols hoje? Vamos tentar. Vai, vai. Gol! Ufa! Já fiz um. Falta só 9. Será que vai sair mais um? Lá vai ele, lá vai. Agora sai um gol. Agora vai sair. Ufa! Caixa! Caixa! De cobertinha, que golaço. Que golaço. Esse foi top, hein? De cobertinha, já tá 3x0. Nossa, agora vai ser a falta. Olha o gol de falta, será que vai sair o gol? O goleiro pegou. Quase, saiu mais outro gol. Meu primeiro tempo já tá acabando. Será que sai mais um? 4x0. Agora no segundo tempo tem que fazer 6 gols. Não sei se vai dar não, galera. Mas vamos tentar. De cobertinha de novo. De novo, cinco. Falta só cinco gols, galera. Podia ter feito cobertinha. Decidi fazer normal pra ver se consigo fazer os dez gols. Quase sai mais outro gol. Esses golheiros deles estão catando muito. Lá vai. Será que eu vou conseguir outro gol? Lá vai ele. Ah, perdi a bola. Vamos tentar fazer outro gol. Faz o gol. Agora sai. Para fora. Falta só quatro gols. Vamos. Agora vai sair um gol. Agora sai. Não é possível. Não é possível que agora não saia um gol. Que isso? Que chute é esse? Para fora de novo. Ah, agora vai sair um gol. Agora eu tô sentindo que vai sair. Lá vai ele com a bola. Vai chutar. Bateu a caixa. Gol. Aleluia. Falta só mais três. Não sei se vai dar tempo não. Ih, não vai dar não. 90 minutos. Só tem mais dois minutos de acréscimo. Os acréscimos desse jogo aqui. Em vez de ser dois minutos, é dois segundos. Acabou. Não, não acabou não. Falta. Agora vai acabar. Acabou. 7 a 0. Tá bom, né? Tentei fazer 10, mas... O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixem seu comentário. E eu vou tá lendo todos os comentários. Fui. E eu vou tá lendo todos os comentários.